Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então vamos comigo fazer esse delicioso bolo super prático, dois sabores em um, uma delícia, apenas com três ingredientes. A gente vai precisar de três ovos, separamos as gemas das claras, vamos bater no volume máximo até ficar bem firme. Após isso vamos acrescentar as gemas uma por uma. Esse é o ponto. Após isso vamos acrescentar uma xícara de 200 ml de leite desnatado em pó, passamos na peneira para retirar os gruminhos e agora é só misturar. Após misturar, separamos uma quantidade em outra vasilha e vou acrescentar duas colheres de sopa de chocolate 50% amargo. Duas colheres de sopa. Mistura, acrescentamos a metade das claras batidas. Com a forma montada, passeio a manteiga e o leite, colocamos a nossa massa. Uma delícia, gente, para comer com café. Hum, não tem igual. Uma delícia mesmo. Após isso a gente vai bater um pouquinho para retirar o ar e vamos lavar no forno pré-aquecido 200 graus por 20 minutos. E o resultado é esse incrível, gente, sensacional, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e se puder compartilhar com os familiares e amigos. Muito obrigada e até o próximo, se Deus nos permitir. Beijo, coração, dá um joinha.